No dia 21 de abril, é celebrada a trajetória de um dos maiores heróis brasileiros, Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. Em São João del Rei, aconteceu a 28ª Cavalgada da Inconfidência, que reuniu várias autoridades para homenagear e relembrar o líder da Inconfidência mineira. Aqui é terra do Tiradentes, terra de Barba Eleodora, terra do pai e filho Rezende Costa. E aqui, pode celebrar a Inconfidência mineira em qualquer lugar do país, porque a Inconfidência mineira foi o maior fato, o maior evento político da história desse país. Então, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, tem Praça Tiradentes, Avenida Tiradentes, Estudo Tiradentes, Universidade Tiradentes, então todo mundo pode celebrar. Mas a terra do Tiradentes é aqui. Por isso é que nós fazemos essa Cavalgada há 28 anos. O ministro da Defesa, Aldo Rebelo, participou da Cavalgada. Durante o evento, ele falou sobre a singularidade e a importância da celebração da Inconfidência mineira. A Cavalgada da Inconfidência celebra a memória, a história, de um episódio fundador da nossa nacionalidade, da nossa identidade, que é a Inconfidência, que é a Inconfidência ou Conjuração mineira, e o seu principal personagem, que é o Joaquim José da Silva Xavier, o Alferes Tiradentes. E essa celebração une a história e a memória do país com uma das suas instituições fundadoras também, que é a Cavalgada, ou seja, sobre o cavalo, o Brasil também construiu a sua história e construiu a sua memória. E quando a cidade de São João del Rei une a homenagem a Tiradentes ao 21 de abril, a Inconfidência com a Cavalgada, consegue reunir cultura, esporte, história e memória no mesmo evento prestigiado, tivemos hoje mais de mil amazonas e cavaleiros participando desse evento e é evidente que ele vai se afirmando cada vez mais como uma forma criativa e singular de preservar a memória do nosso país. Primeira mulher a ser oradora oficial da Cavalgada, doutora Juliane Menezes, ressaltou a honra de participar da cerimônia. Ela destaca que a data também comemora o Dia da Polícia Militar e Civil. Estamos aqui hoje comemorando a liberdade, na terra onde é o berço da liberdade, São João del Rei. Estamos muito felizes e sentimos honrados de participar dessa cerimônia. Eu queria destacar que hoje é o dia das polícias, da Polícia Militar e da Polícia Civil. A Polícia Militar que tem como seu patrono Tiradentes e aproveitar a oportunidade para cumprimentar todos os policiais militares do 38º Batalhão de Minas Gerais, conhecido carinhosamente como Guardião das Vertentes. É com muito orgulho que nós temos um batalhão da mais alta envergadura em nossa cidade, em nossa região. Tiradentes foi o mártir na luta pela liberdade e independência do país. Sua figura representa um herói que morreu na batalha pela democracia. Uma memória que para o historiador José Antônio de Ávila é marcante e deve ser lembrada na atual situação política e econômica do país. A importância histórica do Tiradentes é fenomenal, principalmente nesse país onde a gente está numa crise ética e moral violenta, onde nós temos aí uma gama de impostos já chegando no patamar de 40% do PIB. E 40% do PIB é exatamente o dobro pelo valor que o Tiradentes se rebelou, que foram o quinto, são 20% de impostos. Então nós estamos suportando o dobro do valor da época da Inconfidência Mineira ou da Conjuração Mineira, calados. Eu acho que nós precisamos de mais Tiradentes nesse país, de mais gente que se rebele e que fale e que pregue contra esse estado de coisas. Porque Tiradentes naquela época abominou esse estado de coisas e hoje nós estamos vendo isso calados. Falta, repito, mais Tiradentes nesse país. E aproveito também para relembrar o fato de que hoje nós estamos aí há 31 anos sem Tancredo Neves e quanta falta o doutor Tancredo nos faz nessa época em que estamos, repito, em crise moral e ética. E aproveito para ressaltar o simbolismo desse evento aqui da Cavalgada da Inconfidência, quando o doutor Baldoneda há 28 anos promove esse evento que tem um simbolismo muito forte na terra onde o Tiradentes nasceu. Então é muito importante essa data para São João del Rei, para Minas e para o Brasil.